O LOBO E OS SETE CABRITINHOS Era uma vez, vivia uma velha mãe cabra em uma bonita cabaninha, à beira da floresta. Ela tinha sete cabritos e os amava muito. Às vezes, a mãe cabra precisava sair da cabana para conseguir comida para ela e seus filhos, e hoje era um daqueles dias. Ela convocou todos os filhos para conversar com ele sobre segurança. Ouçam com atenção, meus queridos filhos. Eu preciso sair para pegar comida para todos. Quero que todos tenham muito cuidado, porque ouvi dizer que há um lobo perambulando. Ele é muito perigoso, e se ele vier aqui e virem vocês por aí, ele certamente irá devorar todos vocês. Ele é um lobo muito astuto, e pode até tentar enganá-los, disfarçando-se. Ele sempre pode ser conhecido por sua voz rouca e patas negras. Portanto, fiquem dentro de casa e não abram a porta para ninguém. Não se preocupe, mãe. Teremos muito, muito cuidado, e seguiremos tudo o que você diz. Não deixaremos ninguém entrar. Você pode ir sem preocupações. E assim, ela empurrou todas as suas sete cabrinhas para dentro da cabana, e se certificou que trancassem a porta da frente, antes dela ir para a floresta. Ao mesmo tempo, o velho lobo astuto estava escondido atrás de uma árvore, e observava a velha mãe cabra partir. Poucos minutos depois, houve uma batida forte na porta. Mas as cabrinhas ouviram a voz áspera, e sabiam que essa não era a mãe deles. E disseram... Então o lobo foi embora, e pensou em como ele poderia disfarçar sua voz. Ele foi ver as abelhas em uma árvore, e pegou uma colmeia inteira de mel, para deixar sua voz agradável e doce. Depois voltou ao chalé das cabras, e bateu na porta novamente. Abra a porta, meus filhos. Sou eu, sua querida mãe. E trouxe algumas coisas maravilhosas para todos vocês se deleitarem. Mas, sem pensar, para ter certeza de que sua voz era gentil, o lobo colocou suas grandes patas negras na janela. E os cabritinhos os viram, e eles sabiam que algo estava errado. Não, não, não. Nossa mãe não tem patas negras assim. Os delas são cascos bem pequenos. Você deve ser o lobo. Vai embora. O lobo foi embora novamente, e pensou em como poderia disfarçar as patas. Ele teve uma ideia brilhante. Ele correu pela esquina, onde o padeiro morava, e silenciosamente mergulhou as patas em um saco de farinha. O lobo agora correu de volta para a cabana, e quando chegou lá, pensou. Agora veremos se essas miseráveis cabras não abrirão a porta. Ele bateu na porta pela terceira vez, gritando. Abra a porta, meus queridos filhinhos. É sua mãe, e eu trouxe algo muito saboroso para todos vocês comerem. A cabritinha mais velha foi até a janela e gritou. Mostre-nos seus pés, para que possamos ver se você é realmente nossa mãe. O lobo colocou os pés cobertos de massa e farinha contra a janela. Você vê? Realmente sou eu. Sou a mãe, desta vez. Foi assim que os bodes foram levados a acreditar que realmente era a mãe deles fora da porta. E o bode mais velho cuidadosamente abriu a porta. Imediatamente o lobo entrou, com um grande uivo naquela voz áspera dele. E as pequenas cabras começaram a gritar e a procurar lugares para se esconderem na pequena cabana. Um tentou se esconder embaixo da mesa, mas o lobo o encontrou e o devorou. Um segundo tentou se esconder atrás da panela, mas o lobo o encontrou e o devorou. O terceiro se escondeu na dispensa, mas o lobo o encontrou e o devorou. O quarto se escondeu atrás da poltrona de sua mãe, mas o lobo o encontrou e o devorou. O quinto se escondeu sob as cobertas da cama, mas o lobo o encontrou e o devorou. O sexto tentou se esconder na banheira, mas o lobo também o encontrou e o devorou. Apenas o sétimo, o mais jovem e o menor, que conseguiu se esconder atrás do velho relógio do avô, escapou. Quando ele não encontrou mais ninguém, o lobo resmungou. — Realmente, não me lembro quantos deles havia aqui. Eram seis ou sete. — Não me lembro de quantos deles já engoli. Ele riu e esfregou o estômago. — Estou bem cheio, de qualquer maneira. Vou me deitar um pouco. Se sobrar, eu os pego mais tarde, com certeza. Então, ele caminhou para fora, encontrou um lugar agradável e aconchegante debaixo de uma macieira e foi dormir. Não demorou muito para ele roncar alto. Por fim, a velha mãe cabra voltou com a comida e, para sua surpresa, viu que a porta da frente estava escancarada. Ela correu para dentro e começou a chorar quando viu que bagunça estava à casa. Ela sabia que isso só poderia significar uma coisa. O lobo tinha estado aqui e levado todos os seus filhos. Ela gemeu e lamentou. Mas então ela ouviu uma vozinha vindo de um canto da sala. — Mamãe, é você? Sou eu. Onde você está? O que aconteceu aqui? Então, o menor dos filhos saiu do esconderijo atrás do relógio do avô e contou tudo o que havia acontecido. — Ó, querido... A velha mãe cabra chorou. — Que calamidade! Ela decidiu dar uma olhada lá fora para ver se algum dos outros poderia ter escapado. E ali, embaixo da macieira, ela viu a figura volumosa do velho lobo, dormindo profundamente e roncando. Ela aproximou-se dele e viu que havia algum movimento dentro do estômago do lobo. Isso a fez pensar que seus filhos ainda poderiam estar vivos. Ela correu para a cozinha e pegou uma grande tesoura. Ela começou a abrir o estômago do lobo e, em pouco tempo, seus seis filhos saltaram do estômago do lobo, um após o outro. A velha mãe estava cheia de alegria. Aquele lobo desagradável tinha sido tão ganancioso que acabara de engolir todos, sem mastigar, para que todas as cabras bebês estivessem garantidas. Ela correu para dentro novamente e voltou com uma agulha muito grande e um pouco de linha. Ela disse aos filhos para irem buscar algumas pedras grandes. — Encheremos o estômago dele com pedras! — explicou ela. — E depois o costuraremos novamente. Isso vai lhe ensinar uma lição. Cada uma das cabrinhas logo voltou com uma pedra grande, do tamanho que elas podiam carregar. E a velha mãe cabra as depositou dentro do estômago do lobo. Uma vez feito isso, ela começou a costurá-lo novamente. E quando terminou, todos entraram na cabana, onde estavam todos sentados perto da janela, observando e esperando o lobo acordar. Eventualmente, o lobo acordou. Ele se sentia bastante cansado e pesado. Especialmente pesado. E com sede. Nossa, ele estava com sede. Com grande dificuldade, ele conseguiu se erguer e começou a tropeçar no riacho, gemendo e gemendo o tempo todo. — Nossa, estou com tanta sede que poderia beber o rio inteiro. Uma hora, ele chegou ao riacho e abaixou a cabeça para tomar um gole. Mas ele era tão pesado, com todas essas pedras no estômago, que ele se deslizou pela margem e direto para a água, onde desapareceu abaixo da superfície e se afogou. — O lobo está morto! O lobo está morto! A velha mãe cabra reuniu todos os filhos. — Agora me escutem. Primeiro, vamos limpar a casa. Depois teremos uma grande festa com algumas das coisas maravilhosas que trouxe da floresta. Para comemorar que todos nós sobrevivemos ao lobo terrível. E os sete cabritinhos aprenderam uma ótima lição para nunca confiarem em estranhos. Eles tiveram a melhor festa de todas as suas vidas. Moral da história. O mal é sempre punido no final.